Fala meus amigos do YouTube, Ferzinho OPP na área. Hoje estamos com um vídeo sinistraço. Não sei se vai... Nossa, vai ficar muito na minha cara. Tudo bom, gente? Bom, não podendo sair de casa devido à atual situação que o nosso mundo está enfrentando, tô respeitando, né? Vamos respeitar. Hoje eu quero mostrar pra vocês os trabalhos que eu tava fazendo com as pedrinhas, tá? Quero mostrar pra vocês aí como uma forma de entretenimento, né? E mostrar também o que dá pra fazer. Eu vou fazer dois vídeos aqui no obscuro do meu quarto. Mostrando essas pedras maravilhosas, tá? Vamos começar por esse primeiro pote aqui. Por que o tio Fer, Ferzinho OPP, está com essa lâmpada, com essa luz de LED fortíssima? Deixa eu dar uma diminuída nela. Por causa disso, ó. Olha que bacana. Isso aqui é um pote cheio de cristal de quartos, como vocês podem ver. E a ideia era fazer tipo abajurs. Abajurases. Deixa eu fazer um trem doido aqui, ó. Mais ou menos como eu tinha pensado, né? Era ter a luz embaixo e o pote ficar em cima. Olha que bacana os efeitos. Show ou não é? Estas são as pedras secretas. Muito bacana, né? Tá, vamos passar pro próximo pote. Onde eu fiz várias configurações de pedra, tá, gente? Deixa eu diminuir a luz, que vai ficar bem melhor. Aqui, eu coloquei vários tipos de pedra. Coloquei algumas xilopalas, tá? Aqui dentro. Vamos virar. É difícil fazer tudo com uma mão só, né? Vocês sabem. Coloquei algumas roladas de basalto. Né? Olha essa aqui que linda. Vou tentar pra gente ver bem os detalhes delas, né? Tem uns pedaços de jaspe, de ágata. Tá? Nossa, como brilha. Também a intenção era fazer tipo um... Um bang desse, né? Fica muito sinistro, ó. Tá. Não demorando, vamos para a próxima. Essa aqui é o clássico, né? Aquelas... Sei lá, não está colaborando com as refrações. Esse é o clássico, tá, gente? São pedras... Deixa eu colocar de longe assim, que acho que vai ficar melhor. São pedras compradas, tá? Aquelas pedrinhas que a gente encontra, rolada, colorida. Né? De várias cores. Tem até uma jaspezinha aqui, que essa aqui foi eu que coloquei aqui no meio. Tá? São pedras de várias cores, onde eu também estava querendo fazer o lance... O lance... Do... Olha, essa aqui vai ficar bonita. Ó. Várias cores, né? O lance do... Abajur. Abajur. Em francês. Esse aqui é muito legal, gente. Esse aqui é muito legal. Aqui temos uma... Algumas lascas de cristal. Embaixo... Deixa eu colocar a luz aqui. Embaixo eu coloquei cascalho de vários tipos. Esmeraldas. Pedras verdes, coloridas. Tudo quanto é tipo, gente. Ficou show. Essa aqui ficou show de bola. Difícil ver por causa da refração, né? Mas ficou muito bacana. Essa aqui é o queridinho do Tio Fer. E eu acho que vocês vão gostar muito. Essa peça aqui, ó... É muito bacana. Essa peça é muito bacana. Essas aqui são ágatas, tá, gente? Ágatas de fogo com calcedônias. Então, aqui só tem ágata e calcedônia. E elas têm uma refração, uma translucidez muito boa. E uma cor maravilhosa, né? Então, dá uma olhadinha como ficaria no abajur isso aqui. Olha, gente. Sinistro ou não? Uau! Talvez uma das melhores imagens do YouTube. Até parece. Não, mas essas são ideias pra vocês, né? A nós, colecionadores de pedra, né? Ideias básicas. Muita gente pergunta. Ferzinho, o que você faz com as suas pedras, Ferzinho? Essas tranqueiras aqui. A gente vai guardando, né? Tem um último aqui que eu vou mostrar pra vocês. Dos potes grandes, tá? Deixa eu arrumá-los aqui. Tá, então... Ups! É difícil trabalhar com uma mão só. Dos potes grandes, tá, gente? Que eu deixei aqui. Olha que bonita a imagem. Vídeo besta, né? Vídeo básico, mas... Sei lá, dá pra vocês verem alguma coisa, né? E trago a vocês aqui um dos meus... Olha que sinistra essa imagem. Imagine uma musiquinha de fundo. Muito bobo mesmo. Tá, gente? Aqui é um dos potes que eu coloquei mais variedade de coisas, tá? Olha que linda. Essa daqui, gente, é a obsidiana. Ela tem o preto e o dourado Temos aqui Quartzo azul Jaspis Virando Temos umas formações de calcário Temos ágatas Cristais de quartzo Basalto Umas jaspis, gente Aqui não está escrito Olha as cores das jaspis Olha aqui, calcário com calcita Uma jaspisinha bem vermelhinha Aqui temos Roladas de rio Cérebro de macaco Monkey brain Em inglês, para quem não conhece E são mais ou menos Essas tranqueiras que o tio Fer está aprontando Bom, esse é o primeiro vídeo Espero que vocês tenham No mínimo assistido e falado assim Nossa, o Ferzinho é um louco mesmo Não tem nada para mostrar para nós Só mostra a tranqueira Mas É o que a gente pode fazer no momento, tá? Eu vou mostrar os menores Para vocês Os menores Que estão lindos também Ali tem muita coisa valiosa nos menores, tá? Então fiquem com as imagens E um bom isolamento a todos E um dos menores E um bom isolamento a todos E um bom isolamento a todos